A situação dos haitianos no Brasil foi tema de uma reunião que acabou agora há pouco entre a Casa Civil e o Ministério da Justiça. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Boa noite Priscila, qual foi o resultado da reunião? Boa noite Isabela, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso anunciou que o governo brasileiro vai intensificar as ações de combate às organizações criminosas que trazem haitianos de maneira ilegal ao Brasil. Segundo o ministro, o governo brasileiro vai articular essas ações em conjunto com países vizinhos, como Equador, Bolívia e Peru. Eu irei nos próximos dias aos três países dialogar com os ministros e as altas autoridades desses países para que nós possamos articular medidas em conjunto que evitem essa ação lamentável dessas organizações criminosas que ganham milhões de dólares às custas da exploração das pessoas. De outro lado, portanto, fica evidente que o Brasil mantém a sua postura de acolhimento a imigrantes por via de entradas legais, através de emissões de visto. Então, portanto, o Itamaraty tomará nos próximos dias as medidas necessárias para ampliar os vistos de entrada e para, evidentemente, orientar de uma maneira segura e não submetida a organizações criminosas de pessoas poderem vir ao Brasil. Ainda, segundo o ministro da Justiça, o governo brasileiro vai melhorar as políticas de acolhimento e de encaminhamento desses haitianos para outros estados, já que normalmente eles entram no Brasil pelo estado do Acre. A vinda dos imigrantes haitianos ao Brasil começou após o terremoto que devastou o Haiti em 2010. Entre 2011 e 2014, mais de 46 mil haitianos entraram no Brasil em busca de melhores condições de vida e também em busca de oportunidade de trabalho. Isabela. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.